Salve rapaziada, aqui é o canal Criminal Cortes, os cortes mais criminais do YouTube, agora se liga nesse episódio Clipe muito foda Sim, eu amo muito essa música, tenho um carinho muito grande por ela e toda vez que eu encerro o meu show com ela, porque tipo, é muito emocionante pra mim Essa música é a letra de Pablo Bispo, eu ganhei essa música e no dia que eu gravei eu falei assim, é isso aqui Muki Já sabia? Sabe quando tu vê uma coisa, tu lê uma coisa e te dá um negócio assim? Tipo, eu acho que quando vocês foram pra frente mesmo com o podcast Sim, antes de lançar, antes de fazer qualquer coisa, a gente fala, pô, aqui a gente vai acertar, com certeza Sim, eu senti muito isso, sim O que eu gostei, eu lembro da sensação da primeira vez que eu vi essa música, de verdade, porque na hora que eu vi essa música, o beatzinho meio de... Muito assim, dançante, muito forrozinho, eu falei assim, que isso, que ritmo é esse, que ritmo diferente E ela cantando pra caralho Mistura doida, né? É, foi uma mistura muito legal E você coloca dedo até na produção também, tipo, eu quero uma coisa assim Total, sim, sempre porque é que no fim das contas eu que vou atochar a calcinha no meu rabo e subir no palco, né, pra cantar Então, eu tenho que gostar de todo o meu repertório, eu tenho que gostar de cada momento do meu show, entendeu? Pra, porra, pra poder passar aquela... Imagina, gente, eu não ia conseguir imaginar uma artista subir no palco, odiando as próprias músicas Não dá Ou, tipo, sem convicção no que ela tá cantando, né? Não, eu gosto de todas as minhas músicas e eu canto sempre como se fosse a primeira vez que eu tô cantando E os fãs veem isso, eles me respondem e eu respondo de volta e o show cresce muito Nossa, então a história dessa música deve ter sido muito, muito foda, tipo, pra ela chegar até você Como é que foi essa parada pra você? Olha, Pablo Bispo é um compositor de mão cheia que escreve pra muitos artistas nacionais também E compõe pra mim desde o começo da minha carreira Ele tá presente em várias outras músicas E ele me mandou mensagem na época que eu usava outra rede social E aí eu recebi essa mensagem, o Gork já gostou da música, a gente trabalhou na produção E foi bem na época que eu tava me preparando para lançar meu primeiro álbum, que é o Vai Passar Mal E aí essa música veio pra mim e a gente já tava na seleção das músicas Que eu queria fazer algo que fosse bem dançante e que tivesse a minha cara Que fosse bem nordeste assim também Que os ritmos se mesclassem entre o pop e o nordeste Então, amor, não teve como ser diferente Eu amei a música de cara e eu lembro até hoje quando saiu o clipe Eu até falei hoje na coletiva de imprensa Que quando eu assisti o clipe de K.O. a primeira vez Eu falei assim, não muda nada, tá perfeito E a última... O primeiro corte você já falou isso? Não muda nada, tá perfeito Tanto que se vocês repararem no clipe de K.O. Na hora que eu... Bem no começo do clipe que eu tô caminhando Um pé topa no outro assim, um salto topa no outro Aí o cara falou, mas tu quase tropeçou Eu falei, eu amei, deixa Tipo, deixa E eu encosto o salto no outro Ele queria tirar E aí eu falei hoje na coletiva Que a última vez que eu vi um clipe meu E que eu falei assim, tá pronto Foi K.O. E agora foi de a meia-noite com Glória Eu assisti o primeiro corte e falei, chorei Eu chorei Você pode contar como que é essa música? Tipo, não... É uma vibe... É bem dançante É bem dançante É uma mescla de house com funk e pop Então tá bem dançante Coreografia babado Traz uma vibe bem de Halloween mesmo E a meia-noite te conta um segredo Essa parada de house tá... Eu vou cobrar você Esse bagulho de house tá dando bom lá fora, né? Menino, tu viu? A Beyoncé aí foi inventar de lançar o Renascença Agora as gays que aguentam a gente lançando house Tá legal Esse house é gostoso Eu sempre gostei de house Tanto que vai sair uma música minha agora com a Urias em novembro Com uma DJ de house renomadíssima Que inclusive está no álbum da Beyoncé A Honey Dijon Cara, nossa... E quem é que decide, mano? Tipo, porque o Drake e a Beyoncé... Acho que eles decidem... Eles devem ter uma reunião Fala assim... Irmão, qual que vai ser a nova onda aí que a gente vai cantar? Pum... Que não é possível Não é possível Sim... Bruno Mars também Bruno Mars também Sim... Bruno Mars muito E aí o house veio vindo logo atrás Que também é uma coisa muito lá dos anos 80, 90 E eu amo muito house Vou pra festas de house E fiquei muito feliz Quando eu soube que o álbum da Beyoncé era tipo... Bem inspirado em house É... Porra, fiquei feliz Eu amo muito O house é parecido com o Miami Bees lá? Tum... 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 Não... House é uma coisa mais gostosa Mais suavinha, tá ligado? É mais estilo Ó... Que que é estilo Mais... De boa É... Housezinha é uma musiquinha gostosa Que você fica assim... Caralho Mas tem batidas... Mas batidas marcantes, eletrantes pra dançar também, entendeu? É tipo... Você está o CD do Snoop Dogg? Ah... Eu não sei, meu irmão Depois eu te mostro uns house Nossa, na sua house Fiquei viciado no... 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 Nossa, o álbum da Beyoncé é toda a house É, mano Não... Não tem aquela música If you turn up Que as pessoas ficam dançando assim pra lá e pra cá Ah, é uma música da Beyoncé Eu só ouvi no Spotify Mano, escuta esse álbum da Beyoncé Vai ouvir Desculpa, Beyoncé Ah, tem diferença de ser virgem e o signo de virgem? Você quer ver diferente? Tem muita diferença, né, meu amor? Tem gente que é do signo de virgem e não é virgem Tem gente que é virgem e é de escorpião Não, mas a palavra na gringa... Hã? Na gringa é a mesma palavra? Virgo É? Então ela é virgo do mesmo jeito Não, não... Ah, entendi a tua pergunta Não é, não é, não é Aí vi você rindo de mim Não, que eu não entendi Você... Ai, desculpa, gente Eu fiz ela passar a mão Você gostou? Você é que signo? Eu sou de escorpião E não presta Gente, eu não sei por que as pessoas não gostam de escorpião, viu? Eu também não sei, eu nem manjo Eu também não manjo Eu só reproduzi o que me falam O que que falam de escorpião? Escorpião é melhor... Que é o rabo Também Mas o escorpião é o melhor signo dos odíacos e eu posso provar Prova Olha aqui Caralho Prova, provou, provou Prova, né? Amor, contra fato, não há argumentos Você manja muito de signo? Do meu só Eu estudo muito o meu signo Até porque pra mim entender também Como pessoa, às vezes a gente quer fazer algumas coisas aí no mapa astral Tá, hum, tem uma lua aqui em Capricórnio Tem uma lua em touro Eu sou foda pra caralho Porque eu sou escorpião Meu ascendente é em escorpião E a minha lua é touro E touro A Urias é touro E touro é meu complementar Ou seja, por isso que a Urias é assim, ó Unicar E aí por isso que eu fico assim Uma coisa assim, charmanda, entendeu? O fogo no rabo E assim, eu não sou vingativa nem um pouco, gente Eu acho que a maior vingança é você vencer na vida E mostrar pras pessoas que elas estavam erradas Não ir lá e falar E aí, mano, vou meter uma bala na tua cara Não More, cada um na sua É, isso aí é o melhor Sabe, tipo Eu tenho um grande poder que eu falo pra todo mundo E todo mundo fala Nossa, Pablo, eu queria ter esse poder aí Nem as X-Men tem Qual? Esquecer de alguém fácil, fácil Você esquece? Muito Isso deve me magoar as pessoas De quem te machucou, por exemplo? Esqueço Isso é bom, hein É difícil esquecer Você esquece as pessoas fácil Ah, temos que eu esquecer, pai Nossa, é verdade Olha, esse ano eu larguei a mão de muita gente De pessoas que falavam que eram minhas amigas e não eram Fala nome, então Tô brincando Olha, vou falar É... O Thiago Mas eu acho que é isso A gente tem que se libertar de coisas que fazem a gente mal Meu amor, escorpião não é muito assim A gente não atura muita coisa, não Tu é de que signo? A gente é câncer Ah, então vocês choram e sofrem muito, por amor Aí, aí, eu vou ser julgando a gente Eu não tô julgando, eu só tô dando aqui a minha observação A gente chora e sofre, sim É A maioria dos meus relacionamentos é com cara de câncer Eles choram muito, eu não entendo Você não gosta de cara que chora? Depende de que hora, né? Mas eu não gosto, não Na hora da emoção Não, não gosto Não gosta de chororô Chorar, ficar chorando e ainda... Ai, gente, desculpa Eu posso estar aparecendo aqui uma coisa assim Ai, a Pabllo não é romântica Gente, eu sou super romântica Amo o amor romântico, mas não amo o amor idealizado, sacou? O que que é o amor idealizado? Ai, você é o amor da minha vida Sem você eu não vou viver Tá Ah, uma dependência louca Não gosto disso, gata Eu acho que todo mundo é livre E a gente tem um bafo aqui Mas eu não sou seu E você não é meu Oxi, onde já você viu isso? Mas é da hora junto Juntos, mas você entende que quando entra essa cobrança já... Mas você tem ciúmes Quando ela... Se a pessoa não tá com você E se você vê ela com outra pessoa Mas se ela não é sua Mas também... Não, porque se eu gostasse mesmo dela Ela estaria comigo Entendeu? Entendi Que eu me garanto Entendi Então eu não fico com raiva Ai, fulano tá coxicando Melhor que tá lá Que não tá que enchendo meus sacos Quando eu quiser eu ligo E você é romântica? Sou Que nível? De entregar flores? Não, odeio flor Flor já dizia crioulo Crioulo Maravilhoso Já dizia Buquês são flores mortas Plô tu dá pra quem morreu Pra quem tá vivo tu dá Piroca Adoro Tem um MC que fala Rosa eu dou pra quem tá morta Pra quem tá vivo eu dou é piroca Então, gente Olha, o pessoal que tá me vendo No meu aniversário